Oi lindos, voltei para gravar mais um vídeo, mais um vlog para esse canal. Como sempre, não é mesmo, eu amo, 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 amo. Estou daquele jeito que vocês já estão acostumados a me ver. Coisa na hora de sono, de pijama, deitada na cama. Agora são 9 da manhã, dia sexta-feira. Não fui para a aula, porque tem jogo do Brasil. Uma coisa que está sendo muito ruim é que todos os jogos estão saindo de manhã, por causa do fuso horário, né, do catar e pipi e popom. Mais tarde que o Brasil já jogou, foi 11 da manhã. E aí estou tendo que faltar algumas vezes na aula. Mas enfim, hoje decidi que eu vou vlogar para vocês meu dia. E vou vlogar mais no final de semana também. A gente vai sair para assistir o jogo, a gente vai num bar aqui. Num bar que, tipo, sempre tem coisa brasileira. Vou eu, minhas amigas, o João, os amigos dele vão também. A Lini fez uma reserva 10h30, então acho que a gente vai chegar por aí. O jogo começa às 11h, né, que nem eu falei. Mostrar meu look para vocês, porque eu não tenho camisa do Brasil. E o João, a gente ia comprar juntos. A gente ficou enrolando, enrolando, enrolando. Até que chegou a hora que não dava mais tempo de comprar. E aí ficamos dois tempos. Então tive que dar uma improvisada. Peguei, tipo, a única coisa amarela que eu tinha no meu guarda-roupa. Calça verde. E vai ser isso. Gente, tá um frio nessa cidade, que vocês não estão entendendo. Agora acho que tá menos um. Fiz ontem. Tô menos oito. Essa semana acho que todos os dias fizeram negativos. Nevou, terça-feira teve snowstorm. Sério, tá uma palhaçada, gente. O inverno mal começou, eu já não aguento mais. Olha, gente, vai ser esse cropezinho aqui de manhã comprida. Ele fica super fofo, tipo, ele fica meio abertinho aqui no meio, sabe? Como tá muito frio, eu vou com moletom e casaco. E só quando a gente chegar lá no bar, eu fico de cropezinho. Essa calça era a minha única calça verde. De bolsa, peguei essa também, verde. O tênis vai ser esse, gente. Esse Vans de canoal. Eu vou começar a me arrumar, porque senão, ó, já já eu já fico atrasada. Eu vou começar a me arrumar. Gatinhos, estou pronta. Tem base. Eu só passei um BB Cream, né? Um protetorzinho com base, que é bem levinho. Um blushzinho, rímel. Gel de sobrancelha, que eu não saio sem. Debalm. Look ficou assim. Falta eu colocar meu tênis ainda. Pela primeira vez na história, não me atrasei. João Pedro nem começou a se arrumar. Agora eu vou ter que ficar aqui esperando. Tomando um sundae de chocolate de café da manhã, que o João pediu ontem à noite no MAC. Tive que colocar esse moletom do João, que está gigante em mim, porque ele é de zíper. Não queria enfiar o meu moletom, que ia estragar a maquinagem, né? Coloquei minha jaqueta. E é isso, gente. Estamos saindo. Tá nevando. Ai, tá muito estourado. Tá nevandinho, vocês não conseguem ver. Tá muito fininho. Perdemo. Vamos estar as tintinhas depois de perder. Foi quase, foi quase. Foi zero quase. É, o João Pedro veio com a camiseta do Messi. Ele que indicou o jogo. Eu era uma preta. Eu era... Mas não é da Argentina, é do Barcelona. Mas é do Messi. Olha o meu estado. Botei 4x0 no bolão. Eu botei 3x0. BKzinho. 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 E aí, lindezas da minha vida. Outro dia, hoje já é domingo. Domingueiras. Não filmei mais nada pra vocês. Sexta. Porque a gente não fez mais nada. A gente saiu do bar. Passamos no BK. Pegamos comida. E ficamos o resto da tarde deitados na cama assistindo coisa. A gente tava um clima péssimo. Tava frio. Aí ontem a gente também não fez nada de mais. Então por isso que só estou gravando hoje pra vocês. Horas que já são meio de pouco. Quase uma hora. A gente acordou cedo. Acordamos muito pouco. Já estudei. Tirei meu esmalte. Tava péssimo. Mas não deu tempo de pintar a unha. Tarde eu pinto. E aí agora me arrumei. Passei uma coisa na cara. Passei um BB Cream e um blushzinho. Pentei a sobrancelha. Não passei nem rímel. Troquei. Coloquei essa blusinha. Essa calça. É igualzinha que eu tava sexta verde. Só que ela é preta. O tênis é o mesmo. A bolsa mesma também. Que eu só trouxe essa. E a gente vai sair. Que a gente vai tomar um brunch. Brunch mais pra almoço, né? Porque a gente ficou enrolando dia tá tarde. Esse lugar que a gente vai. Um lugar tipo assim super cheio. A gente foi lá semana passada. Inclusive pela primeira vez. Amamos. E aí estamos indo de novo. E tipo assim. Não dá pra fazer reserva. Então você tem que colocar seu nome na waitlist. E ficar esperando, entendeu? Coloquei nosso nome na waitlist 11h30. E a nossa mesa vai ficar pronta tipo entre 1h20 e 1h50. Mas tudo bem. Sem problemas. É um lugar super, super gostoso. Chama O&B. E tem tipo vários lugares assim. Tem várias locations. A gente vai na mais perto aqui da casa do João. Que fica aqui em Yale Town. Vamos andando. Porque a gente tá com tempo. Tá um dia lindo. Tá sol. E é gostosinho de ir andando, sabe? E aí é isso, queridos. Quando a gente chega lá eu falo com vocês, tá bom? Tô morrendo de fome. A gente não comeu nada hoje. Já sei até o que eu vou pedir. Semana passada eu pedi um muito bom. Mas eu tava em dúvida entre o que eu pedi semana passada. E um de salmão. Então acho que eu vou pedir esse de salmão hoje. Gente, acabamos de chegar. A gente tinha 19 mesas na frente da gente ainda. Mas eu falei com a moça que a gente queria sentar aqui fora, né? Porque da última vez a gente sentou lá dentro. Ficou assim, a maioria das mesas lá dentro. Tipo banquetinha, sabe? E aqui fora tem tipo o rirão ligado. Então não fica frio. E aí são mesinhas mesmo. É bem gostoso. E aí vamos aqui do estilo que a gente vai comer. O Pedro vai comer a mesma coisa. Ele é fresco, não come nada. Ele vai pedir um classic breakfast. Eu acho que eu vou pedir aquele salmão que eu falei. E aí gatinhos. Nossa gente, nem filmei mais nada pra vocês depois que a gente saiu do brand. Porque tipo assim, eu e o João a gente saiu simplesmente empanturrados. Eu na real, né? Meu prato era muito grande. Outra vez que a gente foi eu tinha pedido um prato muito parecido. E eu já tinha achado tipo muito grande. E esse vinha mais coisa. Vinha salmão, não sei o que. Então assim, saí lotada de lá. E a gente veio pra casa. Ficamos deitados a tarde inteira. Só na preguiça. Eu saí com a minha mãe rapidinho. A gente foi no Cosco. Eu tava comprando umas coisas lá pra casa. O Cosco é tipo um... É um mercado. É tipo um Suns Club aí do Brasil. E aí acabei de chegar. Acho que são tipo 6h10, 6h20, por aí. Vou pintar minhas unhas. Elas já estão feitas, gente. Eu dei minha unha sem esmalte. Pichei ontem, tirei cutícula. E hoje eu só tipo tirei esmalte. Passei uma basezitas. E aí vou pintar agora. Acho que eu vou pintar de roxo ou rosa. Eu acho que eu tenho 3 esmaltos aqui no João só. Então eu não tenho muitas opções. E é isso. Mais tarde o João vamos cozinhar. Provavelmente. Tomar banho. Vou mostrando pra vocês o restinho do meu dia. Unhas feitas. Pintei de roxo. De lado, né? Vou tomar meu banho agora. Não vou lavar o cabelo. Então vai ser um banho rápido. Lavei o cabelo ontem à noite. Sem necessidade de lavar hoje de novo. Na real que eu tenho que ralar queijo antes de entrar no banho. Porque o João vamos fazer carbonara. Acho que eu já falei aqui pra vocês que eu sou tipo assim, apaixonada no carbonara do João. O que que fez eu gostar de carbonara? Eu nem gosto muito de bacon. Tipo, o ovo me deixava meio assim no carbonara. Mas o carbonara do João é perfeito. Eu amo. Fazia muito tempo que ele não fazia pra mim. E aí, esse final de semana eu pedi. Então, ontem almoçamos carbonara. E aí, hoje vamos jantar. E aí, minha única função quando a gente faz é ralar o queijo. Porque o resto o João faz tudo. Já vou deixar raladinho que ele vai preparando enquanto eu estiver no banho. Pra gente não comer tão tarde também. Porque agora eu acho que já são umas sete e meia. E aí, minha única coisa. Banhozinho tomado já. Skincare feito. Pijaminha. João Pedro já está fazendo nosso carbonara. Delícia. Já estou sentindo o cheirinho do bacon. Tudo. Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Eu não queria que eu mostrasse que está feio. Mas enfim. O baconzinho já está pronto. O macarrão está aqui ainda. Misturinha também já está pronta. E eu ralei muito queijo. Então, saborou muito queijo aqui. Carbonarinha pronto. Vejamos cober na cama. E aí Tchau.